Pessoal, encerrando a sequência, eu que comecei outro vídeo, você quer começar esse vídeo? Comece esse vídeo. Então tá, porque já que é pra falar de algo irregular, é comigo mesmo, né? Boa, começa as suas irregularidades. Então quando a gente fala do passado, algo que assusta muito os alunos é a questão dos verbos irregulares. Vamos lá, quando a gente fala dos verbos regulares, terminação em ED, grande parte dos verbos em inglês tem essa terminação, mas de super simples, segue a mesma lógica. Quando a gente fala do irregular, depende de como você olha, copo meio cheio, copo meio vazio, né? Meio cheio, sempre. Sempre meio cheio. Então assim, como o Diogo já falou em outros vídeos, lembre-se que quando você estuda português, você tem lá 200 mil conjugações diferentes pra cada sujeito, então no inglês sim, você tem que se acostumar, você tem que memorizar alguns verbos irregulares, mas querendo ou não, a forma que você usa, a forma irregular, acaba sendo usado pra todos os pronomes, todos os sujeitos, então acaba sendo um pouco mais simples. Muito mais simples. Muito bem. É uma única variação do verbo, tem uma conjugação no passado que serve pra todo mundo, é muito fácil. Então, o meu verbo principal, acho que a gente usa mais que a gente tá sempre, no meu caso, sempre viajando, entre Joinville e São Paulo, é o passado do verbo go, cujo passado é went. Então, por exemplo, I went to São Paulo last week, I actually, eu posso falar outra coisa, I went to Belo Horizonte last week. Uma viagem um pouquinho diferente pra encher a pança de comida mineira. Entre os verbos bastante comumente usados também, tem o take, que é o levar, tomar, pegar alguma coisa, então a gente vai usar o passado do take, é took. Diferente, difícil, esquisito? Diferente, mas é o mesmo. I took, eu levei. We took, nós levamos. They took, eles levaram. Serve pra todo mundo. É, é um verbo bem como o próprio have. Isso, cara. Você quer falar do have, pode falar do have. O have é um verbo que a gente usa bastante, né? Eu tenho, eu tenho algo, eu tenho algo, é no passado, a sua forma é irregular, ele é simples também. Had. Então, por exemplo, I had a million dollars last year. And I spent it all. Mentira, senão eu já ia me matar aqui com a faca e pegar todo o dinheiro. Fiquei curioso agora, não sei se você gastou isso tudo, ele acabou de falar que tinha um milhão de dólares e gastou tudo. Que também é um verbo irregular. O spend. O spend, o passado dele, que o spend, que é gastar, spent. Eu já tava todo articulado. É, tudo, tudo. E por que eu gastei? I bought many things. Que é o passado do verbo buy. Buy. Comprar, buy. O passado dele, comprei, comprou, compramos. Bought. A mesma coisa pra todo mundo. De verbos de uso comum, assim, eu tô lançando come, que é o came, que é o vir. Take, took, bring. É o prazer, né? Deixa eu só você falar. Eu tô sem inspiração pros verbos irregulares. Não, eu tô com a lista na cabeça e na verdade, gente, é... Quando a gente fala em verbos irregulares, querendo ou não, é uma questão mesmo de você principalmente mapear aqueles verbos que você mais usa no dia a dia, estudá-los pra poder utilizá-los no passado. Mas como a gente é gente boa pra caramba, a gente é legal pra caramba, né? A gente vai facilitar a vida de vocês, a gente vai disponibilizar através do site a lista, uma lista prontinha com todos os verbos irregulares pra facilitar a vida de vocês. Toda a grande maioria, é uma lista bem completa. Talvez existam mais alguns que nós não colocamos, mas... Aham. Poxa. Então, mas é uma lista bem completa com os verbos irregulares. Essa lista, vocês vão ver que ela tem três colunas. A coluna do verbo na forma base, depois o passado simples do verbo, que é isso que nós estamos vendo agora. E tem uma terceira coluna, que é o participio passado dos verbos, que nós vamos usar mais pra frente um pouquinho quando nós vamos ver o present perfect, ou presente perfeito. Por enquanto, não se estressem com essa terceira coluna, só a segunda, a primeira, que é o verbo base, e a segunda, que é o passado dos verbos irregulares. O importante dos verbos irregulares é, a gente já falou isso nos vídeos da negação e da interrogação, mas sempre lembrando, quando eu faço uma pergunta, o mesmo verbo irregular, ele volta pra sua forma infinitiva. Então, por exemplo, did you go to Joinville last week? O went é só na afirmação. Yes, I went to Joinville last week. Mas quando eu uso na pergunta, ou no, I didn't go, de novo, volta na sua forma original, I didn't go to Joinville last week. Então, é simples, querendo ou não, vai um pouquinho de estudo, mas, come on, vocês estão aqui com a gente, porque vocês querem investir no tempo, investir na capacitação de vocês. Então, a gente vai disponibilizar a lista pra vocês poderem realmente se preparar e poder matar a pau quando for pra falar os verbos irregulares no passado. Na verdade, por curiosidade, o mês de maio, que é o mais simples de todos falar, no inglês, a gente usa o from, que tá vendo aí embaixo, escreve-se simples, escreve-se de forma simples, então, por exemplo, na segunda, sexta, a gente vai falar, from Monday to Friday, só isso é uma segunda só.